olha aqui ó, estamos aqui no sítio, ele foi lá fazer café, vamos ver se ele fermer vocês acreditam que ele fez café? Oi filho, tu fez café? Estava trabalhando, está todo sujinho ah tá, estava fazendo fogo, estava mexendo com o que? aí galera, meu Deus do céu, estamos aqui no mato aí, oh meu Deus, fez café para o pai, ele está sujinho assim galera, porque ele estava trabalhando aí ele saiu para ali, eu pensei que ele estava... olha só o café dele que ele fez para o café? eu te amo meu filho, eu te amo muito, eu sou pai solteiro galera, é sério, estava aqui, nós estamos cobrindo isso aqui ó, aí ele saiu para ali e voltou com essa garrafa de café ó, está sujinho assim foi ele, ele sujando, eu pensei que ele ia guardar, que não tinha café mais não, aí trouxe esse café aqui ó não tem... não tem gosto de nada, só ele botou água dentro muito, muito obrigado meu amor olha papai papai te ama muito obrigado ai